alô pessoal sejam todos bem vindos ao canal moçambique sua cultura eu sou mendes paulo milassi falo de moçambique na ampula falo da fé hoje vou gravar uma rotina com uma youtuber brasileira mas então sendo assim essa é minha primeira rotina aqui no canal quero ver se vai se vai animar eu tava fazer sempre esse tipo de rotinas e sendo assim vamos iniciar vamos encomar uma uma camiseta para usar para ver se vai ficar bem vamos aqui está o meu mata-bicho são dois ovos dois ovos molhos é um chapéu é pessoal aqui não é como o cara de fernanda que tem leite tem que eu não vou agarrar nada aqui só é pão com ovo e chá na hora de fazer as fernanda eu não sei tomara que você esteja aí a gostar ver assim ó dessa rotina com a youtuber brasileira usar é uma calça preta não pode faltar o meu smartwatch o meu colar e essa minha pasta que eu tanto amo deixa eu me esquecer dos meus olhos aqui e não posso esquecer dos meus olhos primeiramente nós vamos no salão vamos cortar o cabelo e depois de botarmos nosso cabelo vamos lavar o nosso colar aqui que está sujo na orveçaria então sendo assim vamos até lá saindo para a rua está muito movimentada a minha rua hoje bom só eu cheguei aqui na barbearia da minha zona e assim vou cortar o meu cabelo vou estar careca então se ganha este aqui vão gostar esta é a barbearia da minha zona onde eu coloco sempre cabelo aqui estão as máquinas aqui estão aqui está está um amigo aí aqui está um bolso e vamos ver esse bolso o homem está muito bonito muito fácil esse é o barbelo zinho zinho como vocês vêem aqui é o antes este é o antes feio não sei o que vamos ver um depois vamos isso aqui está aqui tudo está você tem boca barba deixa de tirar tudo é lá barba ah barba né é não sei não sei não sei não sei não sei não sei tem vossos carros nas vossas caras Ele vai comprar carros, até se ele já coiso, mandou ver carros. A estrada está cheia de buraco, ele inaugurou uma estrada boa e depois... Tira a estrada ao pintá-lo. Depois, esse é o depois. Mas como é que eu estou aí pessoal? Estou bonito? Você sempre foi peia. Você andou a mentir para os seus seguidores que ia fazer careca. Isso é careca? Não, eu também. Mas é impossível eu fazer careca. Pessoal, nós vamos assim na lavagem de esticolado. Aqui está muito sujo, vamos na lavagem de esticolado. Come on! Amigos, depois de ter cortado o meu cabelo, vou para um sítio, né? Na orversaria, é um sítio onde eu, Mendes, vou mandar levar o meu colar. Estou para chegar. Hoje. Grande, é lindo? Ah, como é? Ah, na boa. Bom, amigos, eu cheguei aqui onde vou lavar o meu colar. Aqui está o meu colar. Vou ter que tirar o colar para lavar, né? É automático. Eu tenho que tirar. Está sujo. Vem antes, vem depois. Este é o mestre aqui que faz muitos colares. Está onde esses colares que você faz, mestre? Estou a achonar aqui. Aqui tem um outro mestre. Aqui não demora. Ah? Faz assim sempre. Os tomos levanta. É daqui para aqui. Está aqui para aqui. Não há demorado aqui. Não há demorado aqui. Não há demorado aqui. O meu colar vai estar limpo. Agora. Agora, agora, agora. Abre aliá? Agora mesmo. São minutos. Vamos ver o processo da lavagem. Primeiramente, o que você está a fazer aí, mestre? Estou a achonar aqui. Aí está a lavar o colar. Com água e o sabão. Depois vou para no computador. Depois vai para no computador. Mas é só isso que tu fazes. Então fui enganado. Eu e ele ia lavar em casa. Água e só sabão. Não é sabão. Isso não é sabão. Isso não é sabão. Se não é sabão, mas... O que é, mestre? Uma fruta assim mesmo. Qual de fruta? Mas eu tinha que lavar em casa. Sem água com sabão, eu tinha que lavar em casa. Meu Deus do céu. Fui enganado com o pessoal. Eu pensei que ele podia pôr naquele fumo dele que ele sempre põe. Mas hoje nada. Está a fazer isso. É isso que eu estou a ver aqui. Viu? Mas o que ele está a fazer? O meu colar aí está a ser banhado. Ai meu Deus. Está aí? Está aí? Está aí? A lavagem. O meu colar. Eles acendem fogo e lavam com ele. Como é que se lava com fogo, mestre? Pode me explicar aí? Ah? No fogo não é para lavar. No fogo é para soltar. Ah, ok. Ali está a soltar. Ali está a soltar. Ali está a soltar. Está certo. E esse está. Já lavaram o meu colar. Está a brilhar. Só que vocês não estão a ver aí porque está no sol, né? Mas está a brilhar pessoal. Está a brilhar. Não sinto mais assim escuro. Vocês aí de ver que está a brilhar. Sendo assim nós vamos parar. Vamos nos encontrar com o meu amigo ali. Que faz sumo de cana. Vou tomar sumo de cana depois daí. Nós vamos naquela viagem que eu vos disse. Com a youtuber brasileira. Cheguei aqui onde eu vou tomar sumo de cana. E sempre eu tomo sumo de cana aqui. Nesse sítio. Esse é o homem. O homem? Qual é o teu nome? Afonso. 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 É o homem do sumo de cana. Afonso que acaba. É a preparação do meu sumo. Esse sumo de cana para nós para aí no Brasil é o caldo de cana. Ele esmaga primeiro aqui. E depois disso põe o limão. Depois põe o gengibre. Gengibre e limão. Nosso amigo que nós chamamos sumo de cana. Aqui é a fábrica. Todo homem quando chega aqui sai reabilitado. Sim. E já está. Ah já está. Esse é de quanto esse? Esse aqui de 35. É de 35. Exatamente. E eu pago quanto? Você paga o 40 a meio de caixa. Já viu o que aconteceu aqui? Eu ia estragar essa banca. Ia estragar essa banca aqui de bananas. Ia cair em cima da banca e ia estar em problemas. Para o polar e isso tudo aqui. Com o dono ali. Eu acho que ia me bater. Isso não pode filmar, mano. Não. Não pode filmar. É pedra de gelo. Deixou cair a pedra de gelo. Esse sumo aqui entra pedra de gelo. Aí estão. Estão acervindo o meu sumo. Ele está reclamando. Dizem que esse sumo aqui é de 50. Mas eu quero pagar 20. Esse sumo, tá? É um sumo gostoso. Sendo assim, vamos a uma viagem exclusiva. Vamos de um outro lado da cidade para nos encontrarmos com a youtuber brasileira. Troublemaker. Troublemaker. eурwein. Sim pessoal, cheguei. estou em Muayville do outro lado da cidade. de vir aqui visitar o meu amigo antes de se encontrar com a youtuber brasileira. Eu sei que todos vocês estão curiosos aí, mas vão conhecer, eu vim de lá, eu vim de lá. Eu vim daqui, sendo assim vamos a casa desse amigo, ele é um fotógrafo, fotógrafo de mão cheia, ele me chamou, não sei porque me chamou, tomara que você esteja a gostar desta rotina, porque depois daqui vamos aí se encontrar com essa youtuber brasileira. Exatamente, esse meu amigo tem um estúdio profissional, vim ver aí o estúdio dele. Cheguei na casa dele, aí está a casa dele. Vamos bater a porta. Esse é o fotógrafo, esse é o estúdio dele, está muito bonito. Como vocês podem. Posso sair do bairro, braço. Esse é o estúdio profissional, é que eu vim. Ah, é na sala das edições. Muito bom dia aí pessoal. É, como é que é? Ah, tá bom. Cheguei aqui no estúdio profissional, como vocês vêm, vim tirar umas fotos para postar aqui no YouTube sobre o meu aniversário. Mas então vocês vão ver essas fotos na comunidade do YouTube. Sendo assim, esperem por mim. Meus caros amigos, eu já saí da casa do fotógrafo. Sendo assim, são neste momento 12 horas e 15 minutos. Quando chega 12 e 15 minutos, o que que vamos fazer? Vamos almoçar, né? Então, como estou longe, estou bem distante de casa, estou com uma fome muito terrível. Eu não gosto de ficar com fome. Fome me dói. Vamos comer em algum sítio daqui da cidade de Nampula. Come on! Olha esses grandes passarinhos. Mas se vamos, o caminho do Tecauém que eu vou comer. Em Moçambique, na cidade de Nampula, está em greve. Não há chapas, não há transportes públicos. Por isso, assim, está muito difícil de encontrar chapas aqui para voltar. Se monta está muito caro, mas não há maneira. Vamos ter que subir taxa para voltar de lá. Lá nos encontramos com a youtuber brasileira. E esperem aí a procura de um táxi. Se acosa, te entregar, vem na sua porta. Pra ver se assim você acorda. Posso virar um precursionista. Chama a vava pra tocar guitarra. Vou mudar o sotaque da fala. Vou ser seu brazuca. Vou fazer serenata. Vou dizer que te amo pra todo mundo lá na praça. Vou ser seu brazuca. Vou fazer serenata. Eu sei que vão falar que eu tô na garrafa. Hoje isso vai ser. Vai ser tudo diferente. Vai ser tudo diferente. Vai ser tudo diferente. Tá bonito, tá bonito. Hoje isso vai ser. Vai ser tudo diferente. Vai ser tudo diferente. Vai ser tudo diferente. Vai ser tudo diferente. A minha mãe já reclamou. O teu vizinho já gritou. Ovo. Fígado. Fígado. Este é o que eu vou comer agora. Ovo. Fígado. Batata. Fígado. 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 Dime. Sprite. Fígado. Chef, quero mais coca. Fígado. Fígado. dedicated. Tem a loja lá. Bom, amigos. Eu já comi. A YouTuber. Eu ia me encontrar com ela. Não apareceu. éé. Disse que perdeu o vôo. O nome dele é Artis Farias. É o nome dela, Arte Faria. Essa é a youtuber que eu ia me encontrar com ela, que não apareceu, que me deixou na mão. Sendo assim, eu, depois de ter comido aqui, né, tá uma doendo a barriga, né, vou apanhar um outro táxi mota, para num outro sítio que não vou filmar, não, não se esqueçam de comentar, de escrever, de compartilhar, de deixar sino, tudo aquilo que eu tenho direito aí. Até no próximo vídeo e...